Oi, Belinda! Estou indo à praia com o look. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, essa luz, ó Deus! Vou pôr essa blusinha de crochê, piquinho, shortinho, mas eu tenho um shortinho de praia de crochê que eu vou vestir lá. Então, vamos lá na praia, oh, oh, vamos pra praia. Então, eu vou fumar tudo pra vocês, tá bom? Vou fumar tudinho e mostrar pra vocês. Beijos, fui! E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.